Só nos últimos dias o Corpo de Bombeiros e as equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência, SAMI, de Presidente Prudente, auxiliaram em três partos que aconteceram em casa. Vamos ver. É praticamente impossível não se alegrar com essas imagens. O pequeno Yuri nasceu na última madrugada no bairro Jardim Eldorado, em Presidente Prudente, depois que Ellen Aparecida deu à luz na casa da família. A equipe médica foi acionada, mas quando chegou no local, o menino já estava nos braços da mãe. Não, não são frequentes, mas quando acontece, às vezes acontece em vários, agora mesmo, dois partos em 24 horas. Minhas equipes são preparadas para esse tipo de ocorrência, e todas as outras ocorrências que decorarem, tanto de urgência quanto de emergência, eles estão todos preparados e capacitados para essas situações. Esse não foi o primeiro caso de parto em residência atendido pelo SAMI, Serviço de Atendimento Móvel de Emergência. Na última quarta-feira, a Jaqueline, de 35 anos, entrou em trabalho de parto, e a pequena Eloá nasceu antes mesmo da chegada dos socorristas. Mãe e filha estavam tão bem que até pousaram para a foto antes de serem encaminhadas para o hospital regional da cidade. Agora, uma informação curiosa. Antigamente, as pessoas diziam que a mudança da Lua influenciava no número de nascimentos dos bebês. Embora não haja nenhuma comprovação científica, por incrível que pareça, a Lua realmente mudou nesta semana. Mas, independente de crenças ou fatos reais, vale lembrar que cada criança tem um tempo e um momento. E o mais importante mesmo é que venha com saúde. O corpo de bombeiros também registrou ocorrência semelhante no dia 22 de julho deste ano, quando a equipe chegou na casa da família, no bairro João Domingos Neto. A menina, que também recebeu o nome de Eloá, já estava sendo amparada pela mãe em um dos quartos do imóvel. Para os oficiais, a emoção de ver a chegada de mais uma vida é muito gratificante. Foi muito gratificante realizar esse parto, porque não é toda vez que acontece isso aí. Talvez a pessoa trabalhe os 30 anos e não consegue realizar um parto. E eu, como estou há pouco tempo aqui no bombeiro, já consegui realizar esse parto. O bombeiro, como toda pessoa fala, tem vários tipos de trabalho. E esse é o ons que deixa muita gratificação para todos nós. Como trazer uma vida para o mundo aí. Deve ser uma emoção muito grande realmente poder contribuir para a chegada de mais um bebê à vida, a esse mundo. Tá bom? Parabéns pelo trabalho de vocês. Felicidade para as mães e para os bebês. Felicidade para as mães e para as mães e para as mães.